É o GM ou de Lai Quer colar com os mais perigoso, vem que hoje tá bom Ela caprichou na maquiagem, retocou batom Eu vou de gin, tô tranquilão, ela pede xandão Pode escolher no cartão black ou bizaneão Chefin das lá, os draki nos bairros Qualquer ocasião, sabe que o pai tá on Nike no pé, juju na face Roletando a quebrada sem preocupação Deixa a vida me levar, vida louca leva eu Sorte pra quem me encontrar, azar de quem me perdeu Deixa a vida me levar, vida louca leva eu Sorte pra quem me encontrar, azar de quem me perdeu Ela fala que rasca crime, sabe que nós não usa aliança Fala baixinho, coleta o fetiche Quantas queriam seu lugar na cama Passa no cartão black, que hoje os black tá tendo a barra Calma que tudo acontece, que a quadrilha já tá bem estruturada Sei que o resumo é cheque, pagando sete me não acaba Mas vê se tu não esquece o tempo que eu pelejei na minha quebrada Praia, praia emafor É o GM ou o Dila Esse é o script, repeti esse movimento que cê fez pensar sua bunda linda É que a festinha é sem limite, só não passa no meu esquete Ela apora só na manhã Imagina, felina, se não fosse o cartão black Será que nem os pretinhos, rotina Menina, não me queria de a pé, mas viu na van e quer subir Deixa a vida me levar, tira os olhos do que é meu Perdido não se apegar Se cê não cuidou, perdeu Se em gap é pra lá e pra cá Anos já se corrompeu Meu brilho de inveja Mas onde quer me perder? Ela tá querendo me levar pra sua casa Brincadilha de gringa é chaveça, danada Eu e o GM avistando, ela passa De vitória secret, ela para a balada Quem é essa menina de vermelho? O nome dela eu nem sei, mas ela conquistou os dracos Consegui pegar o número dela e parece que ela vai me levar pra última fase Ela sentou na minha titãzinha, eu saí a milhão Cabelos ao vento, adrenalina do meu robozão Vem que hoje eu vou te mostrar o que realmente é bom A vontade, se tu quer emoção, vou te dar emoção Deixa a vida me levar, vida louca leva eu Sorte pra quem me encontrar, asa de quem me perdeu Deixa a vida me levar, vida louca leva eu Sorte pra quem me encontrar, asa de quem me perdeu Diretamente, Sorte la fac Sorte la fac Vida louca, louca vida, é o GM odila Vida louca, louca vida, é o GM odila Jamme Tchau, tchau.